Coronel Xavier, quais são as vantagens desse novo sistema de segurança que a base aérea está instalando em Fortaleza? Bom, inicialmente esse não é um sistema de segurança, é um novo sistema de controle de tráfego aérea. Em relação ao sistema anterior, ele traz como vantagens o aumento da capacidade de trato das informações. Nós temos hoje, a quantidade de voos cada vez aumenta, cada vez é maior em uma determinada área do espaço aéreo. E a necessidade de tratar uma quantidade cada vez maior de informações pelo sistema de controle, ela é crescente. Então esse novo sistema, ele tem essa capacidade de permitir ao controlador um maior gerenciamento de informações e um maior gerenciamento das aeronaves que ele tem sob sua responsabilidade. Esse novo sistema tem uma tecnologia 100% nacional. Isso implicou no investimento de que valor, de que ordem? O Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que é o órgão do comando da aeronáutica responsável pelo controle do espaço aéreo, ele tem um planejamento estratégico que ele está sempre pensando no futuro. Então em termos de substituição dos nossos sistemas, dos nossos softwares, nós estamos sempre pensando em torno de 5 anos no futuro. E os investimentos são investimentos vultuosos, na soma de milhões de reais, que vêm das próprias tarifas. Esses recursos, eles vêm das próprias tarifas que as empresas aéreas pagam ao utilizar o controle do espaço aéreo. Então como em qualquer país, as tarifas que são pagas pelas empresas aéreas, elas revertem em 100% para a modernização do próprio sistema. E é daí que provém os recursos que nós utilizamos para a modernização do nosso sistema. Obrigado por assistir.